Fala galerinha, Rafa Oliveira, aquele nordestino da Nova Zelândia Rafa Oliveira Vlogs aqui, aquele nordestino que veio lá do Nordeste há 5, 6 anos atrás E ficou aqui na gringa, na Nova Zelândia E hoje galerinha, eu tive que fazer um aluguelzinho bacana de um hotel Vou me mostrar pra vocês um hotel aí que custa mais ou menos em média de 200 dólares a 250 Que é esse, que é essa, esse, como é que chama esse empreendimento, é? É um hotel, né? Aqui é um hotel, né? É, esse hotel aqui, essa, essa construção Então eu tô vindo mostrar aqui vocês, rapaziada, eu confio a construção daqui do hotel Como é o apartamento e vamos aqui comigo, vamos me seguindo aí Tá mostrando aqui a vocês, rapaziada Vocês estão usando o sangue de todos os apartamentinhos aqui É bem aconchegado, tá gostando? Vem, menino Espera aí, só pegar um da chave aí Mostrando aqui a vocês, como é um pouquinho do quarto Esse quarto saiu mais ou menos pra gente 220 dólares Mas a menina ali da recepção que eu falei com ela foi bacana Que dá pra fazer um preço bacana, então 200 dólares Isso, mano, carro, né Gil? Mano, carro Então vai ficar entre aí 190, 180 a 250 dólares, olha aí Vem caminha, caminha de casal Caminha de solteiro Isso eu aluguei pra ficar uma noite aqui, né Gil? É neném, que eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês, rapaziada Eu me senti na obrigação assim de alugar pra mostrar mais um pouquinho sobre a Nova Zelândia A gente tá com a chavinha aqui Aqui tem cozinha, ó Tem cozinha, lugarzinho pra você cozinhar Tem a geladeirinha aqui, ó Entendeu? Muito bacana o hotel, tem vários quartos Vários, vários quartos Vou falar, até o que embaixo tava falando um pouquinho alto Olha aí, ó Tem micro-ondazinho pra você fazer sua comida, alguma coisa, esquentar Tem ali, o que é isso daqui, Gil? Torradeira, né? É torradeira, torradeira Lá embaixo só o que tem também, lá embaixo é lotado, tem tudo, mano Olha aí, olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada Tem panela, tem tudo, já vem completo Entendeu? Então se você não quer morar com ninguém Quer ter sua privacidade, aqui é o local Olha o banheirinho aí, rapaziada Olha o banheirinho Banheiro, olha aí, ó Lugazinho de tomar aquela ducha, ó O localzinho do Bolsonaro aí De tomar a ducha Tá entendendo, ó Piazinho Aí tem espelhozinho Entradazinho de ar Show de bola, mano Então, rapaziada Esse videozinho Olha aí, ó Tem a televisão Olha a minha televisãozinha aí, Gil Televisãozinha Tem mais esses detalhezinhos aqui, ó Vamos supor Você que vem do Brasil Quer ficar aqui no quarto Tá entendendo? Quer, tipo Quartozinho naipe Dá pra você comprar aqueles Ledzinho azul, vermelho De várias cores E coloca aqui no cantinho Ao redor É, na rua A noite Parece uma boate Um bordel Mas é bacana Tá na moda Porque a galera Quer gravar a coisa Pro YouTube Quer gravar a coisa No TikTok Instagram A galera gosta Tá nessa luzinha, sabe? Então tá aí, rapaziada Precinho aí, ó De 180 Esse daqui é 220 Porque tem buscamos Um monte de casal E um monte de solteiro Agora se você pegar Talvez um monte de solteiro Que é mais barato, né, Gil? Né? Ainda lá falou Então assim Muito bacana o quarto Olha aí, rapaziada Muito bacana Dá um 3,60zinho, hein, Gil? O postinho, ó Pra você fechar O quartinho Bem bonitinho Privacidade só sua Chave na mão Tem internet aqui de graça? Tem A menina falou Internet, né? Tem doido Internet de graça Televisão TV a cabo, caralho Toda hora filma aí Tem Netflix aqui Tem tudo Pronto Já era, rapaziada Então fica aí entre Mais ou menos 180 a 250 Então esse foi um videozinho Mostra o estacionamento Você encontra o estacionamento, ó Olha O estacionamento é limitado aí Pra quem quiser Dá um 360, aí, Gil? Olha aí o tamanho Desse o estacionamento aí, rapaziada Olha a qualidade dos hot... Do hotel, mano Olha a qualidade Tem mais hotel Tem um também Tem outro Tem um também Lembrando Esse hotel aqui É o Valentine's Entendeu, né, Gil? É o Valentine's Significa dia dos namorados O nome desse hotel Inglês Significa o maior carro Entendeu, né? Amplo estacionamento Pronto Entendeu, né? A gente tá no 19 aqui, ó Tem vaga Pode estacionar aqui Os dois carros Tão ali também Se você tiver trailer Você pode trazer também Entendeu, né? Amplo estacionamento Ali é um restaurantezinho, não é, Gil? É O Valentine's É o mesmo nome do hotel, né? É o mesmo nome do hotel A recepção fica ali do outro lado Tá vendo, pessoal? É Tem tudo Tem banheiro Tem local de cozinhar Tem tudo, né, Gil? Só comprar um mercantil Top, top, top Quem quiser Privacidade Chegou na Nova Zelândia Lembrando Fique, manda um carro Viu, pessoal? Fique, manda um carro Top, top, top Se você chegou, postou no apartamento Quer ficar aqui Manda um carro Privacidade, né? É, privacidade Eu vou deixar Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar no link na descrição O endereço dele aqui Quem quiser Agendar Bolcar Pra poder vir pra cá Ver quais os preços Melhor que se encaixam Ele tem outros apartamentos Outros tipos Mas só vou poder mostrar o meu Qual o meu, né? Então E isso na rede Não vai passar nem muito tempo É só pra filmagem, né? Então é nóis, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero ter ajudado vocês aí A foto e virem diretamente Da Nova Zelândia Tamo junto Não esquece Se inscreve Deixa o like Deixa o comentário Se teve alguma dúvida Coloca no comentário Qualquer coisa Ou dá um jeito Venham aqui de novo No outro dia Gravam se tiver alguma dúvida Água e luz É tudo incluso, Gil? Que ainda falou lá? Yep Pronto Então Água e luz Internet Tudo incluso TV a cabo escambau TV a cabo internet Escambau Lembrando Esse daqui é 220 Mas tem entre 180 a 250 Aí vai depender Do seu gosto De como você quer o quarto Mas galerinha Olha aí, ó Olha aí Olha aí, menino Olha aí Olha aí É nóis, rapazes É nóis, rapazes É nóis, eu vejo vocês É nóis, eu vejo vocês É nóis, eu vejo vocês É nóis, eu vejo vocês